E aí e eu liberei a liberei a livro não eu sei com o pessoal aqui Ah E aí E aí E aí O que é isso? 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 Vai pra coxar aqui É, os cavalos O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu do que é isso? A gente não vai ganhar nada O que é isso? Eu fui está bobando E os cavalos Eu gostei Eu gostei Eu pełso Eu Western O que é que é que eu fui vendo aqui dentro? Achei, completei o livro, completei, agora tem esse aqui, enfrentar o guerreiro do orc verde, que apareceu com a brocha. Ah, só procedo. Ah, só procedo. Ah, só procedo. Próximo, vou mostrar o brinco deixado pela bruxa. Aqui, o brinco da bruxa aí, né? E eu fazendo a próxima. Pronto, concluímos. Então a gente tem que fazer umas coletinhas aqui. Aqui em perto de pé, o pé, tá? A ação coleta também as aléas de prata. Então vocês podem fazer a regional que vocês conseguem ou até mesmo comprar no mercado. O brinco da bruxa. Consegui. Deixa as vaiva acontecer comigo aqui. Tá ruim. Beleza. Mas consegui aqui, matando os 10, tá? Literalmente matando os 10 né, você conclui. Como obter pergaminho de vocação, já tem o monstro em santuário. Então, alterando seu próprio limite né, o limite é especial em seu tempo revivido. Então, eu tenho o terror revivido aqui né, que ele fala assim. Precisa então, vou pegar e voltar né. Posso completar os livros? Ah, vou pegar aqui escolher os pergaminhos. eu queria fazer o que enfrentar guerreiro orc verde que apareceu com a bruxa seu caido aqui é o mo? o arqueiro esqueleto que tá pedindo é um monte também não é um capacete é um aqui eu marco os que tem flash aqui ó deixou um aqui bate aí é para você aí Tchau! 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 Tentar o guerreiro se capítulo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 não tem vai lá e aplica de qualquer forma dá para aplicar sempre que não tá ativo complicando aplicar aplicar lá é só você matar vai te bater mas eu te salvei não aplicar você aplicou então pronto já ativou não 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 Onde é a próxima? Ele deve ser o mais fraco de todos E aí E aí E aí E aí Eu vi aqui Chefe mundial Olá Esse Ué E aí E aí Peraí Deixa eu ver se o personagem Aperta cá Aperta Aí E aí Aí Ele Aperta 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 e aí 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 a brincar chão não tá eu enchi a sua inventária e o item de XP se tinha assim mesmo e você guarda que você vai o papado que você quis abriu o negócio de inventário isso eu uso que você anda mais rápido do cavalo tá muito mais rápido esse aqui tem que abrir lá no baú de para guardar tudo aperta aí e vem pé e vai em família e se upa rapidão a não esse aqui é de experiência aqui quando for upar mesmo a tem que ativar E aí E aí E aí o que você tava uniforme o que eu acho que tava uniforme não tá correndo Nossa, gente, velho. Nossa... Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E nada aqui. 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 Você vê um NPC, você pode vender o... Vai ter um NPC aqui, ó. Tá vendo essa roda? Clica lá. Não precisa parar de andar pra fazer isso não. Ah, eu achei que era. E nada aqui. 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 Pode ir para a missão, né? Pode. Eu aperto a vez que tem armazém. Aqui, ó. Deve ir. E tem, não. Não quero... Não deixa eu beber mais leite. Tem que aprender as mais skills, eu toco um pouco. O diamante tá ligando. Eu desliguei rápido antes que eu liguei de novo. Saudado. O que você pegou? Você pegou tudo, né? Eu desliguei. Boa. O inimigo já tem mil skills. Esse aqui tá chegando lá do assassino. Também quando essa missão socar a barra aí, eu parra rápido. A gente tá andando em um lugar fraco. O que é? Pode ir. Esse aqui é por uma tala que faz o cavalo dar rápido? Mas eu te falei antes de você subir. Eu tô lembrada desse, ó. Eu tô lembrada desse. Eu tô lembrada desse. Parou. Parou. O negócio tá aqui, amor. O negócio tá aqui, amor. O negócio tá aqui, amor. E o negócio tá aqui. E o negócio tá aqui. vou ligar o cristal, não vai adiantar nada vou deixar ela ativar degas vou deixar ela ativar Tchau. 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 e como assim não pode e aí e aí nesse lugar aqui ó e aqui onde está 49 51 pouquinho para baixo mas pelo menos alguns bichos mais ou menos agora tem um monte de missão aí do livro E aí E aí E aí E aí E aí Muito baixo e aí voltou uma lambada na garota para acabar com a história Regache leva o primeiro round para casa 1 a 0 para o ninjinha Segundo round E aí E aí E aí E aí E aí Temos ali o ninjinha segurando mais um julgamento no peito A foissada entrou ali mas ele já recuperou o HP tranquilo A feiticeira continua indo nas costas do garoto o tempo todo o ninjinha vai tentando achar uma brecha lá E aí ela grave conectado Talho dupla entrou Chuva de katanas para cima da feiticeira Feiticeira ver puxado o regache Garante mais uma vez a vantagem do round ver puxado já pela feiticeira Meu Deus o julgamento entrou agora o ninjinha sentiu ali a pressão no frente a frente A feiticeira leva ali nos covinhos A feiticeira leva ali nos covinhos Meu amigo Ontem você tomou com água e não deu nada Eu não posso que eu tomasse O cavalo é muito mais rápido que o meu Eu sei nem postala Eu postala agora Você tá longe pra cacete Tô vendo ainda E eu tô lá que eu corri ainda Amor aqui tem a missão do livro Só que os bichos levam 60 Não vou, vou esperar Tô muito só, 51 então Essa me alcançou Como é que você tá entregando a missão Você tá ganhando experiência O etanacision A feiticeira agora É, tá Desde o início, é, tava Tava o que? A feiticeira, anacision Tem que entrar Tem que entrar Discord lá ou Mitsuki? Tô dando F Ah, velho Que a gente quer ver Onde que é? Vamos lá? É as árvores? Não sei. É, demorou. É porque essa aqui, você viu eu jogando uma com três pessoas, eu e Jorge e um menino, eu tava sem, depois deletei ela e passei a temporada pra cá. Eu sei. Subi aqui, Leandro. Não é essa gente aqui não? Não. Deixa eu ligar o cristal. Não, dá, 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 tem gente de cavalo aqui. Achei, é isso. Com que cor? Verde? Verde. 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 Montanha aqui, pra onde você foi, amor? Tá escada, pô. Tá escadinha. Não sei não, não é por aí não. Olha aqui. Segue meu moleque, olha aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Você tá aqui, você vai dar a volta. Tô cavalo. Melhor. Contei que foi o bicho, achei que era aqui que você falou que já tinha bicho. Tinha, mas eu não sabia que não era porque não tava com o verde. Verde. É o objetivo da missão. Azul. Tinha escada, velho. É isso aqui mesmo? É. Tinha escada, velho. Tinha escada, velho. Depois eu só dou um pulão de cavalo. Entrou aqui dentro? Entrou aqui dentro. 200 milẫn Mata todos, eu achei espírito que era diferente, a gente é tão fácil e deve dar um monte de respeito e vamos realmente E aí E aí eu já dei a volta aqui tudo eu já dei a volta mesmo E aí E aí E aí E aí E aí e eu dei outra volta e eu vou faltar dois tô só esperando renascer que não tá tendo mais E aí e voltando já então se faltar dois E aí 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 a gente tá dando graça esse é o desenho O que é que é? O que é que é amor? É isso aí que vai dar a missão pra você, marque esse mais perto né, tô marcando de longe. Aqui tem armazen, se quiser abrir os itens. Vem que inimigo é armazen. Fica safada, você vai ver o que que é julgado, quando não acaba. É só um pontinho azul no seu mapa. Você já passou de mim, sentado. O que é que você está fazendo? Você guarda item né, tô falando. Abra os baús, tudo. Então primeiro tem que abrir normal né? Chegou esse quarto e tudo. Pronto. É armazen. E agora? Onde que é? Só passar pra cá? Primeiro, sempre quando você for passar, você vai fazer isso aqui ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu tenho. Vem cá. Vem cá. para um slot agora brinco não precisa brinque e colar joia não tá e aí você vê escolher sempre guarda só em um esse aqui já tem três ó e eu ver a bagunça você nunca vai achar aí e já tá cheio aqui guarda aqui guarda aqui aí eu bagunça vai ficar ficar sapecando um tiquinho em cada aqui mas você escolhe não é a bagunça que vira e aí você guarda por exemplo esse aqui você pega deixa ele só para guardar guardar as armas brinco joia colar não a O anel você vende. Esse aqui é o que? Faltou duas cachetas lá. Que você deixou. Um monte quer dizer. Que você deixou. Aí os brincos você vem cá no cara do cavalo e vende. A mulher está aqui também? Não. Acabou então. A armadura lá que você está é super boa. Não sei como é que você arruma ela não. Aqui ó. O cara do cavalo aqui ó. Loja. Vende. Vender. Fica vendo. Esse aqui não. Sério? O que você está vendendo? Amuleto. O meu amuleto não. Está escrito amuleto aqui. É arma. Não. Vou de volta. Pode. Acabou de encontrar. Aqui. Bota. Vamos mostrar direito. Enxerga. Não, é tão difícil. Bota eles sim. Bão. Ai, tô pensando. Ô, Mitsuki, não sei se você tá aí. Tô pensando em fazer sucessão. Pronto, tá bom. Isso é ruim. Já tô achando é pouco skill. Se eu fizer sucessão, fodeu. Tá na potricidade. E aí, o cicloá vai lá, para. Tem que matar ele nessa missão? Tem. Vamos aí. Será que eu bugou aquele negócio que correu? Eu bugou que correu. Tá na potricidade. Tá na potricidade. Tá batendo, mano. Tá na potricidade. é só mano você vai ficar vazio sem farda não para de voltar a lá vem 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 ficar longe aí vai dar pior e vai completar o livro vai clica rápido e aí você ganhou todo mundo vai ganhar HP lá viu aumentou vai ter um pro esse aqui eu lembro algumas coisas o pessoal pescar um peixe é uma aqui ó vem cá você vai dar o que para você vida também e é que nesse rio aqui ó E aí E aí e vem cá vamos e seguir tá perto E aí e aí sei todo char seu ganha tá e criar um novo e vai ter esse mundo E aí 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 e se os pet tá ativo clica no pet tá eu vi lá então vai ser bobo conversar com esse NPC aqui para conhecê-lo como eu fiz essa missão onde que é o ogro onde que é o ogro não marcou ele como é que você vai ver não, isso aí era o ciclope que ele matou nem sei se tem ogro sei lá, quer fazer? não, pode apresentando a missão atual, a última dessa ainda para não é o par eu vou conseguir fazer as missões com as personagens aqui em cima? que amor, lá, 49 escanteio é, pelo menos é do nosso nível lá mas por que não tem essas missão? é, você pegou o fantasma não tem não não tem amor ah, aqui podia ter prendido skill mas você não vai ser caça-classe, então deixa não é o que libera, despertar 56 né? não, não sei, não lembro quando que despertar nossa eu tenho que ser isso que libera despertar vamos ver se tem baú de item aqui XP, eu tenho XP aqui é difícil pra usar pro 60 de novo? não é pro 60 de novo, é 56 não se não é pegar pro pau e usar os livros de... oh meu Deus eu falo que ele é outra vez lá, não é? ficou matando bicho um monte de horas só pra assar, tá? mas nunca ficou matando bicho com os meninos pra pegar 56 pra conversar não, eu falo pra fazer o próprio 60 ah, então, 60 demora de quem? não, é de você ajudar o outro personagem tem um jeito que você faz, você liga um personagem no outro e toda experiência que um ganha e ganha e todo local que ele tá, o outro tá e os itens também, seu personagem bugou ele significa que você já até chegou e não tá vendo aí já é uma área mais ou menos, qual é o nosso nível? qual é o nosso nível? tá aqui ó, ok deixa eu ativar o cristal aqui ah, não, não tô entendendo quer ativar? ah, não, esse aqui é outra coisa ah, é aqui ó não, não tem isso aí não, é a área não mostra, tipo assim olha, caiu nele calou minha boca calou estou especial nele tá bom só isso vem cá bata esse vídeo vai, tá morrendo rápido é um homem braga ah não, homem braga eliminar o homem braga é aquele pequenininho tá aqui do lado vem cá tá aqui do lado vou tomar o cavalo aqui ó só pula aqui voa já chegou não tem bate não só deixar até o cavalo aqui você vai lembrar bicho para aqui isso vamos lá deixa eu ver se a gente tem um item de aqui ó abrir a empregada o mercado não, não é ali mesmo empregada tem item de XP tem essa comida aqui qual? tem comida aqui do XP tem essas duas aqui ó qual que é? refeição especial de balenos e dragon especial qual que é? tem essas duas não, deixa eu ver uma dessa eu posso usar o... isso aí né? vai, pode, mas aqui é pouco pra isso tá cedo usa um então só o de uma por aí piquei pra upar aqui é foda velho tem um lugar mais forte pra usar isso apontando? vem cá tem um NPC aqui você tem missão pra você também eu vou usar que completa duas de uma vez você está planejando ir para o Lake Kaya? você vai investir nesta node? eu? ah eu vou usar que completa duas de uma vez você está planejando ir para o Lake Kaya? eu? eu? não compreendi a habilidade não? eu não compreendi a habilidade não? eu disse aqui ó não, é porque está bugado a introduz está pegando né? aparece ali no canto quer ver? tem outro dado aqui não está aí não aqui né? podia ter usado o bxp não ia me ver e também tem que usar com esses personagens ou tá leva 60 leva 60 folhas não é não e eu só sei que você precisa queimar e não o papo 61 é o outro três em um está matando tá contando aqui para mim e completou vou entregar e matando e entregando o que é que você tem que ir para a Lekkaia quando investe em este nôde nós catfixos preparados para a guerra o que é que você tem que ir para a Lekkaia quando investe em este nôde? e eu já faz um monte de uma vez porque dá um tiquinho de dinheiro também E aí 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 e eu também reto E aí E aí eu quero ver lá na frente você acha que os bichos morreram e já vem um pouquinho mais ou menos E aí 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 o personagem não não movimenta rápido é E aí E aí E aí e o tanto respeito ao pano rápida amor esse bônus E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, bear. Tchau. 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 o trabalho aí sim você pode escolher esse pote eu sei um bala aqui e não postrei tudo não né E aí E aí E aí E aí a minha compra comida lá vai deixar esse força primeiro lugar mais forte aí nós outra E aí E aí E aí E aí E aí E aí e você deixa esses bichos correndo demais você não mata eles lá apanha até voltar para o lugar dele é bom então E aí E aí eu acabei e se tiver outra não vou pegar não E aí E aí E aí E aí e depois não vai pro lugar de verdade o lugar que seu dia e ele vai lá agora amor e levar no lugar que você vai odiar eu vou comprar um negócio aqui compra também eu não sei como é que chama é isso aqui ó que tem que comprar eu vou para 50 desse aqui o que é que é isso breve simples E aí e onde que é abrir mercado é comprar é simples É, compra cinquenta Não dá, vou comprar sete Vou comprar sete Não sei, acho que não Vou colocar dinheiro no mercado Vou comprar sete Vou pegar se estou sem empregado Vamos 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 O que não é, mas você está pra lá Sando demais A hora que nós ia para lá Hã? A hora que nós ia para lá Vamos ver aqui onde que é Aqui, ó Esperei Eu vou pular, mas eu deixo o cavalo Só pela escala Onde que é? Na verdade, era aqui, ó Deixa aqui primeiro, 54, embaixo, só descer Não, só mandar pra essa cidade aqui Aqui, mano, se não enxerga, coloca essa aqui e depois você vai pra outra Não, a cidade A cidade é isso aqui Olha aqui Ele corre e para com o que? Ele corre e para com o que? Ele corre e para com o que? O que é isso? 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 O que é isso?